Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu consegui fazer mais de 4 mil reais como afiliado apenas trabalhando pela internet e trabalhando em casa, nos horários que eu quero, nos horários que eu estipulo, tá ok? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar, na verdade, também uma teoria que eu fiz, né? A minha teoria dos 3C do Marketing Digital. O que que seria esses 3C? São coisas que eu criei, que eu vejo que, na verdade, são coisas que eu peguei assim e falei assim, ó, isso daqui eu coloquei em prática e deu muito certo no meu negócio. Então eu vou passar pra minha audiência, pra eles porem também em prática e ter os mesmos resultados. Lembrando, pessoal, que eu não tô falando aqui de nada, nenhuma fórmula mágica, nada assim, mirabuloso que você tem que fazer que vai dar resultados. Na verdade, você vai ter que colocar em prática, você tem que trabalhar mesmo pra você ter resultados, tá ok? Eu tô mostrando aqui na tela do meu computador do resultado que eu tô tendo. Bom, aqui, ó, se vocês verificarem, ó, 3.884 e mais 57, 75 dólares que eu vendi também para pessoas lá de fora, tá ok? Japão, lá da Europa, da África, pessoas entram em contato constantemente comigo e querem comprar também produtos comigo. Então isso é muito legal porque você não tem fronteiras para vender como afiliado, tá ok? Eu vou mostrar aqui, ó, uma atualização de página, porque lembrando, pessoal, tomem muito cuidado de pessoas que, daqueles que falam que são gurus, né, pra tá vendendo na internet e mostram o resultado, só que eles burlam, eles mudam esse valor, dá pra mudar aqui se eu quiser fazer um código aqui, ó, você entra nesse código aqui, ó, fonte de página, e assim você vai saber alterar esse valor aqui, que você vai verificar que tem muita gente colocando 30 mil, 50 mil reais. Tome muito cuidado com isso, tá? Então, assim, eu vou fazer, se você não ver a pessoa atualizando a página, desconfie um pouco que pode ser uma fraude, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, dia 29, vou aplicar, ó, vou tá mexendo aqui o mouse, ó, pra vocês verem, ó, atualizou. Aí eu vou colocar aqui, ó, você viu que o valor caiu um pouco mais, né? Então, vou colocar aqui, dia 30, e vou aplicar, e vou ficar mexendo o mouse, ó, pra mostrar pra vocês que não, não é nenhuma farsa. Bom, o que que aconteceu, é, pra eu fazer esse resultado como marketing de afiliados, como marketing, né, trabalhando pela internet, é, do conforto do meu lar, e acordando no horário que eu queira, sem patrão, né, sem ficar batendo ponto, essas coisas todas do trabalho convencional. Bom, o primeiro ponto seria a criação de conteúdos de qualidade. Esse daqui é um ponto, o primeiro C, que seria a criação de conteúdos de qualidade, no qual eu sempre falo pro pessoal passar conteúdo de qualidade pra agregar valor na vida da pessoa. Aquele que estão procurando, por exemplo, ganhar dinheiro na internet, você tem que passar conteúdos pra que ela possa, é, agregar pra ela, e saber que você tá passando conteúdos de qualidade pra ela, e assim ela possa colocar em prática, e assim ela ter resultados. No meu canal aqui, tem diversas pessoas que vem falar comigo e fala, Diogo, muito obrigado mesmo, pelos seus conteúdos que você está passando, de forma gratuita, porque eu estou tendo resultados com marketing digital, eu fiz minha primeira venda, eu estou muito feliz, e eu tenho que agradecer a você. Simplesmente eu falo pra ela, mérito todo seu, porque foi você que colocou em prática, e foi você que aprendeu o método mesmo, que é pra pôr em prática, e assim você conseguiu sua primeira venda. Então é mérito todo seu, eu falo isso aí pra pessoa, tá? Porque realmente, se a pessoa fez a primeira venda, eu apenas mostrei o caminho. O que a pessoa tem que fazer é apenas colocar em prática o que eu estou falando, entendeu? Então é mais ou menos assim que você tem que fazer, agregar valor pra pessoa. Não somente na parte de nicho de ganhar dinheiro, você pode também fazer de emagrecimento, sei lá, eu falo aqui normalmente fotografia, alguns falam também de adestramento de cães, criação de pets, cuidados com seu pet, então são bastante conteúdo que você pode colocar em prática também, dentro do marketing digital. Então assim, você passando um valor, agregando valor pra sua audiência, com conteúdo de qualidade, tenha certeza que você vai vender com marketing digital, tá ok? Vamos para o segundo ponto, o segundo C do marketing digital da minha teoria. Seria você criar a consistência. Muitas pessoas têm esse erro de não criar conteúdos consistentes, um atrás do outro, né? O que que seria? Não tô falando atrás do outro pra você criar spam, qualquer tipo de conteúdo, mas igual falei, lembrando o primeiro ponto, conteúdo de qualidade com consistência. Você criando conteúdo de qualidade com consistência, por exemplo, aqui no meu canal no YouTube, você não vai ver eu mais de um mês sem fazer nenhum vídeo aqui no meu canal, ou até mesmo, eu sempre tento trazer praticamente todos os dias vídeos, mas no mínimo uns dois vídeos por semana, que eu posso estar criando aqui conteúdo de qualidade pra vocês. Então você tem que criar conteúdos constantemente, com consistência, e assim você vai estar trazendo valor com consistência na vida daqueles que estão procurando, algum tipo de conteúdo dentro do marketing digital, e assim você pode estar levando valor, agregando valor, e assim a pessoa vai vendo você como uma autoridade dentro do nicho que você está trabalhando no marketing digital. Ela vai te ver como referência e vai acabar comprando o produto de você, porque dentro do marketing fala assim que você tem que aparecer pra você vender. Dentro do marketing você não se aparecer, você não mostrar a cara, digamos assim, por exemplo, a Coca-Cola, ela não mostra assim, fala assim, ó, oferta de X valor, ela não mostra valores pra poder tá vendendo, ah, meu valor é mais baixo, meu valor é, sei lá, eu dou combo aqui pra você, uma promoção, né, pra você ganhar no valor. Não, na verdade ela apenas mostra a marca dela. Se você vê um outdoor, tem a Coca-Cola, às vezes ela faz uma propaganda na televisão, ou até na internet, lá no YouTube, ela apenas mostra a sua marca, mostra pessoas felizes, tal, e mostra o logo dela, Coca-Cola. Ela apenas mostra a sua cara pra que a pessoa lembre dela. Então assim, é uma das dicas também pra você mostrar com consistência, porque a pessoa vai ver o seu vídeo no YouTube, vai ver o seu artigo, vai ver o seu e-mail marketing, chegando na caixa de entrada dela, e ela vai lembrar de você, ela fala, nossa, esse cara que realmente ele, eu me cadastrei no e-mail marketing dele, ah, eu me inscrevi no canal no YouTube dele, é verdade, ele tem um blog lá, eu vou acessar lá. Então assim, você mostrando a sua cara com consistência, a pessoa vai comprar de você. Então esse aqui é o segundo passo, o segundo C do marketing digital, da minha teoria que eu criei aqui pra você, tá ok? Outra coisa também, seria o terceiro passo, o terceiro C seria que você tenha calma. É isso mesmo, pessoal, você tem que ter calma ao ter resultados com marketing de afiliados. Você que tá começando no marketing de afiliados, você vai ter que ter calma ao fazer conteúdos, e também ter resultados com marketing digital. Eu quando comecei com marketing digital, eu não comecei tendo resultados iniciais. na verdade, eu tive mais ou menos, eu tive minha primeira venda com 27 dias, só que não era vendas constantes igual eu tenho hoje, mas eu criei toda uma estrutura, eu tive uma calma pra poder construir o meu blog, o meu canal no YouTube, o meu Instagram, a minha fanpage, eu não tô fã pra você criar tudo isso de uma vez, tá pessoal? Eu falo sempre a você focar numa estratégia única, e colocar em prática o que você tá colocando lá, por exemplo, Instagram. Vai fazer conteúdo de qualidade no Instagram, coloque lá com consistência, e também você pode estar tendo calma, porque você não vai ter ganhando dinheiro do dia pra noite. Muitas pessoas me procuram, ah Diogo, eu preciso ganhar dinheiro, igual você ganha, mais de 4 mil reais, mas eu preciso ir pra amanhã. Se a pessoa vir falar isso aí comigo, infelizmente eu vou falar assim, me desculpe, eu sou a pessoa errada que você está procurando, eu não tenho como te ensinar quando você ganhar 4 mil reais amanhã, nem nesse mês, nem talvez dentro de dois meses ou três meses, porque a pessoa, ela acha que vai ter resultados assim do nada. Na verdade, o marketing digital é algo sério, é algo que você vai ter que aplicar, você vai ter que trabalhar muito pra ter resultados, e assim você colocando com consistência, com calma, e também criando conteúdo de qualidade, você vai verificar que você vai começar a obter vendas com o marketing de afiliados. Então, não adianta você buscar algo que você queira resultados rápidos, você vai ter que ter calma. Então, vamos aqui retomar. Três passos. Eu falei agora a calma, a consistência, e o conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade, você tem que agregar valor na vida da pessoa. A calma, você tem que ter calma, que você vai ter resultados com o marketing digital durante algum tempo, depois de você estar aplicando. E a consistência, que você tem que estar sempre fazendo conteúdo de qualidade, com consistência, constantemente, dentro da sua plataforma, sendo YouTube, Instagram, fanpage, ou blog, tá ok? Eu indico pra que vocês comecem com o YouTube ou Instagram. Essa é a minha dica top, que eu posso dar aqui, bem rápido pra você, tá? Pra você estar colocando em prática. Então, se você queira realmente estar ganhando mais de 4 mil reais com o marketing de afiliados, você vai ter que seguir esses 3 C, tá? E essa aqui é uma dica muito boa que eu tô dando pra vocês, é algo que eu aprendi com a minha experiência no marketing de afiliados. Na verdade, isso aqui é um padrão daqueles que tem resultados com marketing de afiliados. Então, se você queira ser também uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está tendo resultados com marketing de afiliados, faça isso, porque você vai ter resultados com certeza. Então, assim você possa ter essa sua liberdade financeira e também essa liberdade temporal que eu tenho também, acordando o horário que eu quiser, trabalhando na minha casa e assim também não tendo aquele patrão chato enchendo o saco também que fica toda hora pegando o seu pé se você não aguenta mais isso, tá ok? E você queira ter uma liberdade mais, uma vida mais com liberdade pra você e ter tempo de qualidade com a sua família no qual eu estive procurando também, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, lembre-se, 3C do Marketing Digital por Diogo Mitsuda, tá ok? Essa aqui foi uma teoria que eu criei e eu vou estar trazendo constantemente conteúdos como esse. Se você verificar, no meu canal eu sempre falo sobre conteúdo de qualidade, você ter calma, paciência pra ter resultados e também consistência. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, então, já deixa o seu like aqui, pessoal, pra você estar fortalecendo o nosso canal e também pra que eu possa estar sabendo que você gostou desse tipo de conteúdo e assim eu possa trazer mais conteúdos como esse. E também, se você não é inscrito no canal e é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, posso se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou botãozinho vermelho aqui embaixo. lembrando, se você queira receber 100% do conteúdo, esteja ticando o sininho cinza também e assim o YouTube vai entender que você quer receber as notificações no seu feed de vídeos e também no seu e-mail de cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau!